Olá pessoal, vamos dar seguimento então ao estudo da genética e essa semana eu quero trabalhar com vocês especificamente a segunda lei de Mendel. Então só para a gente lembrar, Mendel promoveu uma série de cruzamentos entre ervilhas e nesses cruzamentos ele queria entender como se dava transmissibilidade de caracteres entre pais e filhos de uma geração para outra. Então ele inicialmente conheceu essas espécies de ervilha, essas variantes de ervilha e ele fez o estudo de uma série de características. Ele conseguiu enxergar a relação de dominância e recessividade entre o que hoje a gente conhece como alelos. Então ele percebeu que para toda característica ou para grande maioria delas existe uma relação de dominância e de recessividade em que a característica que é considerada recessiva ela só aparece quando está em homozigose. E o indivíduo que é homozigoto homozigoto dominante ou heterozigoto, ele vai apresentar o fenótipo dominante. Num segundo momento, Mendel se preocupou a entender esse mecanismo de transibilidade estudando duas ou mais características ao mesmo tempo. E com isso ele conseguiu enunciar a segunda lei de Mendel. vamos tentar entender como é que se deu essa experimentação. Mendel trabalhou agora com duas características ao mesmo tempo. Então no nosso exemplo aqui ele analisou a cor e a textura da semente. No que diz respeito à cor, a semente poderia ser amarela ou verde, sendo o alelo Vzinho determinante para a cor verde e o alelo Vzinho determinante para a cor amarela e amarela dominante sobre verde. No que diz respeito à textura, as sementes poderiam ser lisas ou rugosas, sendo a característica semente lisa dominante sobre a característica rugosa. Então já sabendo disso, ele promoveu o cruzamento entre ervilhas amarelas puras, amarelas e lisas, ou seja, Vzão, Vzão, Rzão, 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 com ervilhas puras, verdes e rugosas, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então os parentais Vzão, Vzão, Rzão, Rzão e Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Sendo esse indivíduo amarelo liso, homozigoto dominante para as duas características, ele só produzia gametas Vzão, Rzão. E esse indivíduo verde rugoso, sendo homozigoto recessivo para as duas características, só produzia alelos Vzinho, Vzinho, Rzinho. Então em F1, todos os indivíduos eram duplo heterozigotos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E fenotipicamente falando, amarelos e lisos. Mendel então promoveu o cruzamento de VF1 com ela mesma. Então quando ele construiu o quadro de Ponet para esse novo cruzamento, ele fez as combinações possíveis de gametas. O indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele pode produzir um gameta Vzinho, Rzinho. Ele pode produzir um gameta Vzinho, Rzão. Ele pode construir um um terceiro gameta Vzão, Rzão e um quarto gameta Vzão, Rzinho. Todos aqui representados. Para vocês fazerem isso, vocês vão fazer distribuição 2 a 2. O Vzão pode se combinar com Rzão, mas ele poderia se combinar também com Rzinho. O Vzinho pode se combinar com Rzão, assim como ele poderia se combinar com Rzinho. sendo esses dois indivíduos geneticamente iguais, estão listados aqui os mesmos gametas. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. O que chama atenção com relação a esse quadro de Ponet? agora são 16 as combinações possíveis. E aí eu preciso combiná-las duas a duas. Vzinho, Rzão, com Vzão, Rzão, é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Rzão, com Vzão, Rzão, é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E assim se faz pros 16 possíveis. É um quadro de Ponet mais complexo e vocês têm que estar extremamente atentos, porque se vocês combinarem errado, vocês vão ter proporções genotípicas e, consequentemente, fenotípicas distintas. Depois que o Mendel fez esse quadro de Ponet, ele observou que, dentre as 16 possibilidades, 9 delas apresentavam sementes amarelas e lisas, 3 sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas, e um deles apenas era verde e rugosas. Então, 9 sobre 16 amarelas e lisos, 3 sobre 16 amarelas e rugosas, 3 sobre 16 verdes e lisos, 1 sobre 16 verdes e rugosos. Quais foram as hipóteses levantadas por Mendel, então, quando ele observou que o resultado obtido, todas as vezes que ele analisava duas características ao mesmo tempo, era a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. A primeira hipótese que o Mendel levantou é que, na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente, que são os alelos V e V, segregam-se independentemente dos alelos que condicionam a textura da semente, ou seja, Rzão, Rzinho. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Esses genes, cor e textura, estão localizados em cromossomos distintos. Se estão localizados em cromossomos distintos, esses segregam independentemente desses. A única certeza que nós temos é que, na formação dos gametas do indivíduo que tem essa combinação genética, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, é que o Vzão vai separar do Vzinho e o Rzão vai se separar do Rzinho. Agora, se o Vzão vai se reunir com o Rzão ou com o Rzinho, vai acontecer na mesma proporção que o Vzinho se combinará com o Rzão ou com o Rzinho. A segunda hipótese que o Mendel levantou é que um gameta contendo o alelo Vzão pode conter tanto o alelo Rzão como o alelo Rzinho, com chances iguais. E a terceira hipótese é que um gameta contendo o alelo Vzinho, ele pode conter tanto o alelo Rzão como também o alelo Rzinho. A quarta observação é que uma planta dupla terozigota, ou seja, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, como aquela que a gente obteve em F1, ela pode formar, de acordo com as hipóteses de Mendel, quatro tipos de gametas. O primeiro é o Vzão, Rzão, o segundo o Vzão, Rzinho, o terceiro Vzinho, Rzão, e o quarto Vzinho, Rzinho. Corrijam aqui, por favor, Vzinho, Rzinho. E a combinação, ao acaso, desses gametas para formar F2 resultaria na proporção 9 para 3 para 3 para 1. Com isso, o Mendel conseguiu enunciar a sua segunda lei, que é também conhecida como lei da segregação independente. Ela diz o seguinte, que genes que determinam características diferentes, como cor e textura, distribuem-se aos gametas de forma totalmente independente, originando todas as combinações possíveis. Então, como exemplos, o indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, ele pode formar gametas Azão, Bzão, ou Azinho, Bzão, Bzão, perdão, na mesma proporção. Indivíduos que são Azão, Azinho, Bzão, Bzão, podem formar gametas Azão, Bzão, ou Azinho, Bzão, na mesma proporção. Indivíduos duplo heterozigotos, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, formam quatro tipos de gametas. O Azão, Bzão, o Azão, Bzão, o Azinho, Bzão, e o Azinho, Bzinho. Indivíduos que sejam Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, poderão formar quatro tipos de gametas. O Azão, Bzão, Czão, o Azão, Bzão, Czinho, o Azinho, Bzão, Czão, ou o Azinho, Bzão, Czinho. Para que vocês definam isso, vocês vão pensar sempre o seguinte, que o número de tipos de gametas é igual a 2 elevado a N, onde N é o número de pares heterozigotos. No nosso exemplo aqui, o indivíduo tem dois pares heterozigotos, o par A e o par C. Então, 2 elevado a 2. Ele forma quatro tipos de gametas. No genótipo, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho, Fzão, Fzão, Gzão, Gzinho, Hzinho, Hzinho, Izão, Izinho, eu vou fazer 2 elevado a 4, porque 4 é o número de heterozigotos. O A, o E, o G, e o I. Então, eu vou ter 16 tipos de gametas diferentes. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque nos nossos exercícios, eu nunca vou passar de 2 características ao mesmo tempo. Ok? Se não ficaria um quadro de ponê enorme. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, façam por gentileza os exercícios que estão sendo propostos, e manifestem eventuais dúvidas por gentileza. Até a próxima oportunidade, pessoal!